Levou, ficou sem ângulo, Zenon, pé direito na bola, é gol do Guarani. Pé direito de Zenon aos seis minutos do primeiro tempo. Você pode reparar, o Mazzaropi sequer esboçou qualquer gesto. Olha aí, o Zenon, o careca bate para o lado, ganha a jogada. Apenas encosta para o Zenon, Mazzaropi paradinho, 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 quase na marca do pênalti. Agora Guarani, um, Vasco da Gama zero. Mazzaropi não podia se mexer, realmente, a bola tocou no ângulo e entrou. Zanatta, na frente, bola limpa, limpa para o Guina. O Zé Carlos tenta evitar, não, é córner. Neneca sai jogando. Renato. Olha o careca. Houve a falta do Geraldo sobre o careca. O Mazzaropi já orienta a formação da barreira do Vasco, com cinco, seis jogadores. Cobrança com o Zenon. Olha aí, Zenon! Liquidada a fatura. É gol do Guarani. Aos 21 segundos do tempo, bateu com o lado de dentro do pé direito. No ângulo direito de Mazzaropi. Dois a zero, Guarani. Marco Antônio tem a bola. Aí está Miranda. Gomes. Zenon. Zero, Vasco. Olha aí a sobra com o Dirceu. Orlando, tem condições. Fala, bate em Bozó. Dirceu. Pé direito. Dirceu de pé direito, é gol do Vasco! É o primeiro do Vasco. 36 minutos. É, é a primeira vez que o meio do campo do Vasco chega para arrematar, realmente. Neneca procurando a Adriana. Capitão chega tarde. Mazzaropi. Tchau. 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 Tchau.